Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Carola, estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim ensinar para vocês esta técnica aqui ó, uma necessaire, um porta treco, porta óculos, esse aqui eu vou usar como porta pasta de dente e escova de dente. E é muito fácil de fazer, apenas 3, 4 costuras, no máximo 4 costuras e você vai fazer esse aqui. Você pode utilizar essa técnica e fazer de vários tamanhos. Ah, não se esquece hein, estou vendo que você está assistindo meus vídeos e não está se inscrevendo no canal e deixando seu like. Isso é muito importante aqui para o canal, me ajuda a continuar gravando vídeos para vocês, então deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você seja a primeira a saber e o YouTube te avisar. Agora vamos para o vídeo, vem comigo! Você vai precisar para esse, fazer esse modelinho aqui compridinho, onde cabe uma pasta de dente e uma escova de dente. De um tecidinho medindo 52 centímetros por 12 centímetros de forro, o tecido principal também de 52 por 12 centímetros. Já acoplado na manta acrílica, aqui eu utilizo R1. Então ela já está aqui ó, já passei a ferro, já está coladinha aqui, certo? E aí nós vamos passar uma costura de segurança em toda a borda aqui desse tecidinho. Aqui se você quiser pode fazer um quilte livre ou então pode fazer matelassé para ficar mais estruturadinha esse tecido nessa manta acrílica. Aqui eu fiz quilte livre, mas aqui eu vou ensinar para vocês bem básico para você não deixar de fazer. É bem na beiradinha mesmo, é menos de um pé de máquina, tá? Só para segurar esse tecido nessa manta. Aí eu vou vir com um tecidinho de forro e vou colocar direito com direito. Esse aqui é um boazinho, não sei se aparece aí no vídeo, mas estou colocando direito com direito. Vou pelo lado onde está o meu tecido principal, porque caso tenha ficado um pouquinho menor, um pouquinho maior o forro, não tem problema. E vou passar uma costura somente aqui, nessa ponta aqui. Aqui é um pé de máquina, tá? Não esquece de dar um retrocesso no início e no final. Agora, ó, eu vou virar isso aqui e vou rebater essa costura. Você pode rebater deixando um viésinho aqui na beiradinha, assim, ou então, bem, assenta bem a costura certinho, assim, e passa bem aqui. Pode passar ferro que fica bem passadinho. Passou a costura aqui, agora nós vamos fazer o formato, certo? Ó, eu abro esse forro pra cá. Vamos fazer essa parte arredondada aqui da aba de fechamento. Pra fazer isso, eu dobro ele assim ao meio, ó. E corto essa pontinha aqui. Com a, assim, dobradinha, porque daí vão ficar os dois iguais. Eu só tiro as pontinhas mesmo, ó. Mas se você ficar insegura, pode pegar um cone de linha, riscar aqui e riscar aqui com um cone de linha mesmo, qualquer coisa arredondada pra fazer esse recorte assim. Aí, nós vamos, nós vamos dobrar. Pra dobrar, pego aqui, ó, o lado onde a gente fez a costura, aonde tá a aba. E eu vou dobrar essa parte aqui pra cá, ó. 22 centímetros. Jogo o meu forro pra cá. E eu vou fazer essa dobra aqui de 22... Deixa eu jogar pra cá. De 22 centímetros, ó. Bem certinho, tá? 22 centímetros eu fiz, ó. Tá aqui. Direito com direito, ok? E vou fazer essa dobra aqui. Fiz essa dobra, jogo o meu forro pra cá. O forro tá todo pra cá. Minha dobra tá aqui, assim. E eu vou passar uma... E daí eu viro, porque eu gosto de fazer a costura pelo lado da manta, ó. Porque é o lado certo do trabalho. Lado direito, né? E vou passar uma costura em toda essa parte que eu dobrei aqui, só de um lado, tá? Pegando o forro também, ó. Ó, é um sanduíche do forro e do trabalho aqui, ó. A dobradura que a gente fez. E vou passar uma costura com o pé de máquina, bem ali, pra segurar aquele bolso que a gente fez. Já mostro pra vocês. Fiz só de um lado, certo? A costura. O meu forro ainda continua aqui. Agora sim, eu venho e trago, ó. Fiz o bolso aquele de 22 centímetros. O forro pra cá. Agora sim, eu venho e trago esse forro pra cá, ó. Até a aba de fechamento aqui em cima, tá? Ó. Aqui tá a aba de fechamento. Eu vou trazer esse forro. Vai tá direito com o direito aqui do forro. Direito com o direito da aba de fechamento, tá? E faço aqui, bem certinho, ó. Onde a gente costurou, eu deixo ela dobradinha aqui. Também pra cá, eu viro, porque eu gosto de costurar pelo lado da manta. Então, agora, eu vou fazer toda a costura aqui em volta. E só vou deixar... No lado onde a gente fez aquela primeira costura, da lateral, eu vou deixar uns três ou quatro dedinhos sem costurar aqui. Ó, já mostro pra vocês. Começo pelo lado que não tem costura nenhuma, ó. Forro aqui, assim. E vou começar fazendo toda essa costura aqui. Vou chegar até aqui, mais ou menos. E vou deixar uns quatro dedinhos aqui. E termino costurando aqui. Ó, já cheguei do outro lado do bolso, ó. Só vou deixar uns quatro dedos aqui. Vou terminar de costurar aqui. Pronto, gente. Já tá praticamente pronto. Ó, corto os cantinhos, pra não ficar muito acúmulo. Refilo esse forro aqui em cima. E, ó, aonde tá aqui a abertura que a gente deixou, ó. A gente vai desvirar. Desvirou tudo. Ó, ajeitamos bem. Ó, vocês vão ver que vai tá no lado do forro ainda, tá? Aqui, ó, ajeita bem esses cantinhos. Aqui vai ficar o... A abertura. Você pode fazer pontinhos invisíveis. Se você quiser saber como que eu faço os pontinhos invisíveis, eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês assistirem, aqui em cima. Como que eu faço os meus pontinhos invisíveis, ó. Vamos fechar com pontinhos invisíveis. Ou pode ser só um alinhavinho mesmo, porque depois nós vamos rebater essa costura. Fez os pontinhos invisíveis. Desvira agora a peça pro lado certo, ó. Desvirou bem. Aí, você passa ela bem no ferro, ó. Peguei outra. Passa bem no ferro. E vamos passar toda uma costura pra arrematar aqui. Gente, está praticamente pronta. É só agora colocar o nosso botão de pressão aqui. Ou vocês, então, se quiserem colocar um velcro. Só o velcro tem que ser costurado antes de fazer esse fechamento. Então, eu indico que assim que você passou a costura aqui, já costure o velcro aqui. Como eu vou colocar um botãozinho de pressão, ó. É só colocar aqui um botão de pressão. Já mostro pra vocês com o botãozinho. Fica assim. Com o botãozinho de pressão. Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Que sempre tem vídeo novo e dicas bacanas aqui pra vocês. É uma lembrancinha muito carinhosa e que todo mundo gosta de ganhar. Ele também pode ser um porta-óculos. Pode ser também, diminuindo o tamanho, pode fazer uma niqueleira. O tamanho que você quiser. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!